Ah, não tô valendo nada, vixe, a minha carne é fraca, nossa, ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia porque eu tava demorando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando, você nem faz ideia porque eu tava demorando Tô valendo nada não, senhoras e senhores, tá começando o programa Mascando o Fumo do dia 18 de abril de 2013 com Carlos Cadeia Membroso Brambila Você viu aí a música de abertura da Nayara Azevedo, né? Como é que é o nome da música? Tô valendo nada não Não é isso, o que ela falou aí, ah, porque eu não tô valendo nada mesmo, porque eu pego mesmo, porque eu dou mesmo Ué, só música Que música, claro, isso é uma declaração Não, e o duro que a menina entra, porque eu vou dar uma resposta, não sei o que país tá falando aqui Ah, ué, eu, eu, não, e ela fala que é a boca cheia, não tô valendo nada, ué É, vixe, mas pera lá É o melô da biscate mesmo isso aqui É, acontece que ela deu a resposta Deu, ela dá muito Pra uma música do Aneto Frederico Não, ela deu muito, ela entendeu Deu nada a ver, viu? Deixa eu te falar uma coisa, pode falar uma coisa? Fala uma coisa Coisa Então, mas o que você acha dessa mudança ou liberdade das mulheres aí, querendo se comparar ao homem, né? Porque ela diz na música assim Que ela vai no banheiro, em cinco minutinhos ela vai dar o troco pra ele, mas não vai trair ele Quer dizer, a mulher que sai, que dá uma bingolada com o outro lá na traição, isso? Não, 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 né? Na cabeça dessa molecada babaca de hoje, não é não Entendeu? Você tá com o namorado, vai no banheiro, lá no orubeiro, se atraca com o outro, se não fazer outras coisas Não é traição E o homem, então? Não, tudo é traição, entendeu? O homem pode Não, o homem também não pode Mas o que você tá falando, porque os homens fazem, a mulher tem que fazer, ninguém tem que fazer, entendeu? É sacanagem E a mulher, ali ela, tá lá, o diploma, né? O contrato de vagabunda, ela tá assinando embaixo, sou vagabunda mesmo Ah, vai tomar banho, vai, vamos, o que que é? Mas o mundo mudou, Cardão O mundo mudou, né? Então eu tô no outro mundo, como diz o Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer Então tá, gente, vamos para as principais notícias de hoje Vamos lá, tô nervoso Londrinense ganha na Mega Sena, 37 milhões, hein? Só, hein? Tá Pelo amor de Deus, hein? A Polícia Militar Ambiental prendeu 340 quilos de peixe com tamanho irregular, lá em Porto Rico E o movimento LGTB de Maringá, Luiz Modesto, seu amigo, chegado Acabou com as polêmicas aí, com a foto da Pedral O filho aponta a arma para a cabeça da mãe e obriga a dar dinheiro Brincadeira? A Câmara Municipal de Maringá hoje, né? Durante o dia, o programa lá Você é a gota que faltava? Dois sangue, salve vida, legal Então a gente vai para lá, porque minha gota tá Já tô na última gota com a Câmara de Maringá Você tem gota daquela gota aqui? Não, já tô, né? Promessas, promessas Não, mas tem gente que sofre da gota Não, eu já tive gota também Ah, já teve gota Aí eu fiquei um cara gotoso Fiquei um cara gotoso Tarifa de ônibus deve aumentar mais ou menos em torno de quase 7% em Maringá, gente Alunas brigam, professor bate, aquele rolo das escolas aí Também tá, igual a música da Nayara Azevedo Tá todo mundo achando que pode tudo Nós vamos comentar daqui a pouco, tá? É, e se fizesse o que agora Vou falar para vocês Que fizeram em Paranavaí Se fizessem em Piabiru Não acontecia epidemia de dengue Empresários são presos por manterem focos de mosquito da dengue em Paranavaí Foram presos E lá em Aruna também tem uma polêmica E depois nós vamos falar sobre isso E em Curitiba Uma mulher sai pelada na rua Deve ser doida A polícia pegou E depois nós vamos falar É, tá certo PM prende droga na rodoviária de Maringá Terrorismo nos Estados Unidos Após a bomba em Boston, né? Matou três E ontem, ou nessa manhã Mais de cem mortes Numa explosão de uma fábrica Você sabe onde fica Boston? Eu sei daquele caso Do cara que estava no avião Não sei se é do seu tempo Não sei E por quê? O cara Falei para o aerombossar Nós estamos passando por onde agora? Sim, agora nós estamos passando Por Nova Iorque Então, na hora que passar Por cima de Boston Você me avisa O quê? Não, Boston fica perto de Médium Boston perto da cidade de Médium Você sabe onde que fica a A Bósnia? A Bósnia? É, na Rússia Não, fica perto da Esmérnia A Esmérnia lá na Rússia Leste Europeu Falei a Esmérnia Espera um pouquinho E Boston Esbórnia Sabe o que é Esbórnia? Esbórnia é festar, né? Ir para Esbórnia Esbórnia é... Lá em Campo Morando Tinha uma boate Zona, né? Não é Zona, não? O nome dela era Esbórnia Esbórnia Eu vou falar aqui sobre... Eu nunca fui lá Um vaso sanitário Não Um vaso sanitário aqui, gente Que é A Anvisa Está obrigando Todos os estabelecimentos comerciais Empresas, tarará, tarará Órgãos públicos Usar esse tipo de vaso Mas alguém está ganhando com isso Porque o vaso é uma porcaria Você senta E você mija no seu pé Depois eu vou falar sobre isso aí E a Dilma está entre a Cruz e a Espada Por conta da inflação E das taxas de juros Que ontem subiram 0,25 No Copom E o Beto Richa está bonzinho Vou falar por quê Por que ele está bonzinho? Vou falar Depois Então tá Você já falou do horto já, né? Não Não? Então Hoje é dia de aprovar o plano Para abrir o horto florestal Parece que hoje tem Sessão lá na Câmara Que vai Votar, né? Falar no horto O prefeito Pupim Deve ser julgado no TSE Essa semana Sobre o seu processo de cassação Aí bastante expectativa aqui Em Maringá É Parece que é a semana que vem Até que enfim, né? Porque dá uma enrolação Esse negócio Essa novela estava Está longa, né? E eu já deixei até a minha barba Não é que vai Que de repente o Enio não entra Já estou com cara de petista, né? E o Zé Caderceu Aí leva o PT Falou em PT E o Zé Caderceu Andou preocupado aí Com a possível Prisão do seu pai O Zé Caderceu lá Envolvido no Mensalão Então está começando o programa Espera um pouquinho Mas se o Enio Se ele entrar no lugar do Pupim Eu vou começar uma nova campanha Enio O emprego para mim Vai ser um prêmio Antes era Pupim Arruma emprego para mim Enio O emprego vai ser um prêmio Se o Enio voltar 500 CC Vão dançar Será que tem mais boquinha para nós? Não precisa não O Enio não me ama mais Ele já me amou muito Está certo Então, Carlão Quero mandar um abraço Pode mandar abraço aqui? Pode Pode Dez real para cada um Quero mandar um abraço Para o pessoal lá De Araruna Que ontem à noite Me xingaram para caramba Me mandaram tomar cajou E E Falaram Do Rio Vá para Do Rio É Mandaram para aquele lugar Beira do Rio É Falaram que ia bater em mim Me pegar lá em Araruna Então, eu quero mandar um abraço Para você O nome dele é Anônimo Anônimo Porque eles escrevem para mim Como anônimo Como anônimo Vocês podem me xingar Agora eu coloco o nome embaixo Lá, tá? Mas já vamos falar aí Tá? Exatamente Quer mandar? Manda um abraço aí também Manda um abraço Para o nosso amigo Amaro Lá, que é presidente do PMDB Lá de Sarandim Gente boa É, gente Eu soube de má notícia Mas não posso falar não Sobre Sarandim É, o negócio Não vai ter mudanças Lá em Sarandim O prefeito vai voltar? Ah, não sei Posso falar não Porque Sei lá, né? Você quer que eu varte Ou madalena Aí eu não soube Ó, vamos lá Para começar o programa hoje Mais descontraído É Depois da Nayara Azevedo lá, né? Aqui Dá uma bingolada Não é traição Não, não, não Se você fosse uma cerveja Qual cerveja você queria ser? Tem lá Brama Skoll Kaiser Boêmia Nova Esquinha Antártica Heineken Taipava Qual você queria ser? Ah, eu queria ser a Malta Malta não tem aqui Então é Eu não sou igual às outras, rapaz Então é o seguinte A Brama Isso é colônia Tem colônia? Não tem Então Eu queria ser a colônia do ratinho É A Brama Então seria a esposa Por quê? Que ela é a número um Nem sempre, né? Tá A Skoll Seria Amante Porque é a mais gostosa E desce redondo É A Kaiser Seria filha Que só dá dor de cabeça Verdade A Bavária Seria a sogra Sabe por quê? Porque não desce mesmo E a Skin Cariol É o cunhado Porque ninguém gosta Mas leva pro churrasco Né? Você lembra, né? E a Itaipava Ah, tem aqui, ó Seria A Não posso falar esse nome aqui É puta Tá Se você não fala, eu falo É puta Porque todo mundo gosta Mas ninguém assume Ninguém assume É igual a Esborna lá Ninguém fala Eu nunca fui na Esborna Ah, conheço Tem uns amigos lá que foram A Heineken Então seria O Primo Rico Por quê? Porque todo mundo se acha assim Quando está Com ele na mesa É verdade É uma Heineken Senão o cara tá aí Ah, eu quero uma Heineken E a Boêmia Seria o avô Que as pessoas acham doce Mas depois Reclamam E por fim Antártica Seria a Tia Baranga Porque Já foi boa É, já foi boa Bom Pode mandar no Brasa lá Eu atendo aqui Você atendia Vai falando Então tá bom Gente, olha Hoje vai ser o dia Alô Vai ser o dia assim Tira os micrófonos aí Isso Vai ter audiência hoje Para que seja reaberto O horto florestal aqui De Maringá Rapaz, tá indo embora Fechou até a porta Então Hoje a gente vai ter Né Uma Uma Apresentação do plano de manejo Do projeto de drenagem sustentável Alera Blera Blera Do horto florestal Tá Então O pessoal tá Empenhado mesmo Em abrir o horto florestal Só que quem tá fazendo Essa Essa campanha Começou Foi o O jornal O Diário Né Na pessoa do Frank Silva Então Parabenizar o Frank Silva Para vocês verem Vocês verem Políticos Vocês Aí Tá Que não dá muito valor Na mídia Na imprensa Não dá muito valor em blog Não dá muito valor em Mascando Fumo Tá Que nós aqui Nós formamos opinião Então Eu acho que Você não desmereça Ninguém Tá Ah porque o Mascando Fumo Lá ninguém vê Vai nessa Tá O Política Ayada Né Deputada Ayada Tá Vai nessa De que ninguém vê Tá Então fique Legal Fique de boa Com a gente Tá Porque o Frank Silva Essa 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 abertura do horto Esse horto tá fechado Há décadas aí Foi uma pessoa Da imprensa Mobilizar o jornal O diário O diário que agora Estão mexendo Doce Então Por mais pequeno Isso o José Esmiranda falou Pra mim Por mais pequeno Que seja O blog Mais simples E humilde Ele tem a sua força Não desmereça Tá Porque A mídia É o quarto Poder Ele pode Levantar Uma pessoa Também Ela pode Derrubar Redes Sociais Hoje Fique Experto Tá Você Tá mandando Em tudo Exemplo De Araruna Onde o pessoal Postou Um vídeo No Youtube Depois houve um rolo lá Tiveram que retirar O vídeo Do Youtube Realmente As redes sociais Aí mandam Porque as pessoas Cada um Entende de uma coisa Exatamente Então fica o exemplo Mas tem um londrinense Rico Em Londrina E ontem Com o prêmio Da Mega Sena Ele ganhou Sozinho Trinta e sete Milhões Com as dezenas Zero um Zero seis Dez Trinta e quatro Quarenta E cinquenta e quatro E eu sonhei Com esses números Esses dias Eu não joguei Se eu jogo Hoje Eu não estava Mascando o fumo Se o senhor joga Hoje Acabou Mascando o fumo O programa Também Não ia ter Mais Se você ganhasse Trinta e sete Milhões Você ia mascar O que? Primeiro Eu ia mascar Todas as minhas Contas Ia rasgar Tudo nos dentes Rasgar Tudo nos dentes Eu Se eu ganhasse Esse dinheiro Primeiro eu ia pagar As dívidas É claro E você ia na parada gay Você está louco Quem vai você Você que vai Você falou que ia Não Eu ia tirar umas fotos Mas aí De tanto que você falar Eu já fiquei meio assim Não Parada gay Mas por falar em parada gay Fala aí Fala aí Porque nós batemos aqui Parece que os caras escutam nós Mudou lá As polêmicas lá Em relação A parada LGBT Agora a gente sabe o que é LGBT Agora a gente sabe o que é LGBT Falei o que é LGBT Associação Marinha Da LGBT Significa Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Travestis Transsexuais Transgênicos Transgêneros Transgênicos Genérico Tá Então ela mudou A foto lá Que divulgava Que nós falamos aqui Tinha uma imagem de um cara Com o pintinho de fora Por trás tinha a foto da catedral O pessoal do movimento aqui Mudou o cartaz oficial Da segunda parada LGBT de Maringá Que deve ocorrer no dia 19 de maio Não esquece 19 de maio Hoje é 18 de abril É que 30 dias exatamente Você se prepara Com aquela peruca vermelha Não, não, não Ó gente Deixa eu falar pra vocês O ativismo guia aqui O Luiz Modesto Todo esse pessoal Eles estão levando uma invertida Estão levando uma invertão Sim Estão levando uma invertida Eu achei que eles estão levando outras coisas É, não Mas o negócio deles é invertido mesmo Ah É Como que você sabe? Já viu? Não O negócio deles é invertido Porque Pra mim Aquilo serve Pra outra coisa, né Gente Ó Acabou, gente Acabou Nos jornais Acabou Acabou O programa Acabou o ativismo gay Nos jornais No Facebook Acabou esse povo Gente Eles não conseguem Que nem ó O que tentaram fazer aqui? Tentaram Novamente provocar A religião Quer dizer Se ferraram de novo E tiveram Colocando por trás A catedral de manifesto De novo eles ó De novo E no Brasil também Acabou no Facebook Aquelas pessoas falando Bem Acabou Por quê? Tão quietinho agora Por mod Feliciano Ninguém tirou Depois que o Feliciano Falou que ele sai Se os mensalheiros saem junto Acabou Ninguém fala mais nada Falar nisso O pastor Malafaia lá Malafaia? É Ele tá convocando Vai haver uma Uma grande Manifestação Mobilização A favor da família Lá em Brasília Estão esperando Gente do Brasil Inteiro Resumindo Com a força Do pessoal aí Dos católicos E evangélicos Mostrando essa força Com certeza Todas essas questões Principalmente a PL122 Não vai ser aprovada A PL122 Daquela que Penaliza O crime de homofobia Mas Né Só explicando Você falou em Malafaia aí Eu tenho Eu lembrei agora Quando eu era criança E tinha medo Quando o pessoal rezava Do Malamém Malamém É Que o pessoal O pessoal rezava Livrai-nos do Malamém Livrai-nos do Malamém É que nem o Lula O Lula foi no O Lula Primeira vez que ele foi Nos Estados Unidos Ele falou Companheiras Eu quero realmente Conhecer esses Estados Unidos Da América do Norte Porque Lá As coisas É muito bom Que eu vejo Na televisão Quero conhecer Os presidentes Dos Estados Unidos Da América do Norte Só não quero conhecer Aquele tal de UEL É UEL Eu quero conhecer Mas Presidente Qual UEL Que UEL Nós não estamos entendendo Aquele tal Eu sei não Fiquei meio assim Aquele tal Aquele tal Do UEL Come Eles tem No McDonald's Esse tal Do UEL Come Eu não quero conhecer Não Companheira Companheira Eu não quero conhecer Não Esse UEL Come Eu fui Eu fui no Max Esse dia Comer um lanche E é tudo lá É inglês A mulher Fala assim O que você vai comer Eu falei Um cheese bacon com ovo Mas não tem Eu falei Então Qualquer coisa parecida Eu servei um Max cheese salada bacon Saí feliz Gastei 20 reais Tá legal Com 20 reais Você come Você come num Espeto corrido Vamos mandar um abraço Aqui pro japonês Aqui debaixo Ô Roberto Verdade Ele assiste a gente É Roberto Ele assiste a gente Gente Pro Roberto Pra esposa Que faz uma comidinha legal A gente almoça todo dia A gente faz o programa Na hora do almoço Pra não atrapalhar O nosso serviço A gente desce no Roberto Que é japonês E a esposa Atende a gente Só que eu não tô comendo Lá semana Que eu tô fazendo dieta Por falar nisso Deixa eu falar As pessoas entraram Em contato comigo Falando assim Que eu fui Extremamente De mau gosto Ter ficado pelado No programa Mas que eu não fumo De Passado Passado né A gente não fez o programa Ontem Por causa do falecimento De um primo meu Diz que a pessoa Falou que foi Extremamente De mau gosto Como é que pode Outros já Colocaram no meu blog Falando assim Nossa Que gato Entendeu Então a opinião Sempre vai ter Outros falavam Você tá muito gordo Outros falavam Nossa Você tá tão musculoso Então gente Sabe quem Tá apaixonado Assiste o programa passado Que eu fico pelado No final do programa Sabe quem tá apaixonado Por você Depois de te ver pelado Amor Ah Benedita Ela nunca tinha visto Um homem pelado Na vida É Aí depois Não mas ela viu Debaixo da mesa Porque quando eu tirei a roupa Ela correu debaixo da mesa É Vocês já viram Um apresentador Gente De um informativo Policial e político Tirar a roupa No programa Vocês já viram isso Ai ai Só É só aqui Quinta-feira é hoje É hoje Hoje é quarta É quinta Quinta-feira Dia dezoito Sol Escuro Lindo dia Amanhã sexta-feira Dezenove Filé Não vai chover Sábado Não vai chover Acabou a chuva Domingo Não vai chover Segunda Não vai chover Terça E quarta E quarta Da semana que vem Não vai chover Exatamente Acabou a chuva Uma semana sem chuva Acabou a chuva E a temperatura Em torno de dez graus Né Mínimo No máximo aí Vinte e três Vinte e quatro Temperatura Legal né Até nós desligamos o ar Estamos economizando Economizando Que realmente a temperatura Tá assim É eu tô morrendo de calor aqui Mas tudo bem Tá nada Tô sim Normal Mas enfim A previsão do tempo Esta semana aí É sem chuva Vocês podem Assumir compromisso Mas leva uma blusinha Que a noite Tá esfriando Gente A polícia descobriu Um túnel Na cadeia de Jandai do Sul Né Eles descobriram ontem A tarde O túnel que estava sendo Cavado por detentos Lá na carceragem provisória Da delegacia De Jandai do Sul Os presos quebraram Uma camada fina De concreto No piso do solário Em seguida Começaram a retirar Terra e esconder Nas jegas Jegas é as camas Dos presos Com o apoio da polícia Os detentos foram colocados No pátio Enquanto as celas Eram revistadas E o buraco tapado Né Então Quase que os caras fogem Dois casos Primeiro Alunas brigam Professor Só assiste Segundo Não Ele vai fazer o que? Vai bater? Ah Professor bate Ah Ah Mas reclama Ah tá Professor Se o professor Se o professor encosta Deu um beliscão Colocar mão Num aluno Acabou Esquece A carreira dele Já foi Então já você vai comentar Uma escola lá em Paulina No interior de São Paulo Né Houve uma briga Dentro de uma sala de aula Entre duas alunas Do ensino médio Uma das estudantes Da socos E pisa na colega E saiu aí Na mídia do Brasil Além de arremessar Uma carteira Para atingi-la Um professor da escola Que é estadual Acompanha o incidente Mas pouco faz Para separar As jovens Em nota A Secretaria Estadual De Educação Considerou Lamentável Pois recomenda O caso de agressão Além disso Informou Que convocou Os responsáveis Pelas adolescentes Né Em média Dezesseis anos Para uma reunião E acionará O conselho Tutelar E as estudantes Foram suspensas Caso número 2 Acho que não houveram Esse aqui É Em Niterói Rio de Janeiro Mãe de um aluno Da escola municipal Também Acusa a professora De ter agredido Seu filho De 5 anos Né Ela abriu Processo administrativo Disciplinar Para apuração Do caso Ela conta Que foi buscar Seus dois filhos Na saída da escola E encontrou Um deles sentado Em uma cadeira Chorando Ela perguntou O que estava acontecendo E a criança contou A tia Mãe Quebrou A minha perna Tá Por sua conta e risco Vou comentar Na questão Dessa Dessa professora Que viu a briga Primeiro As imagens Foram filmadas Se a professora Vai tentar apartar Com certeza Uma das Um dos dois lados Iria Falar que a professora Estaria protegendo Uma e tal Ia sobrar para a cabeça Da professora Porque a corda rebenda Do lado mais fraco Sempre Tá Então com certeza A professora A partir do ponto Que viu que estava sendo filmada Ela ficou assim Que se mata Ah mas Se fosse eu Eu teria apartado A briga Do jeito que está hoje Do jeito que o professor Ganha pouco Não é valorizado E E como aconteceu Nesse segundo caso aqui A gente Vê essa questão De uma criança Que foi agredida A gente fica assim Transtornado Como é que pode Uma pessoa agredir Uma criança Mas a gente não sabe O que está se passando Pela vida da professora Também Mas vamos falar Do outro lado Da maderna Que existe hoje Tomou conta Das escolas Municipais Escolas públicas Principalmente Entendeu O que acontece As redes sociais O facebook Ali O pessoal entra Já começa Eu vejo sempre O pessoal Um xingando o outro Sempre Com certeza Alunos de escola Então Eles se Se tretam ali na escola No pátio Ou na sala Vão pro face Trocam acusações E acaba sempre Em briga na escola Quer dizer O que tem que fazer Caralho Pra acabar com as brigas Na escola Que é notícia Praticamente Todo dia Tinha que mudar A legislação toda Não tem como Hoje Só pra você ter uma ideia Vamos jogar aqui Dez anos Lá na frente Não vou falar Vinte anos Dez anos Quem daqui Que está nos assistindo Agora Que é jovem Tem um sonho De ser professor Ou professora Hoje Ninguém Então A profissão De professor Hoje Professora Daqui a alguns anos Vai estar escasso Não vai ter Porque ninguém mais Sente prazer Na profissão que tem Professor não tem E nem prazer Em receber o salário também Exatamente Sem contar o salário Então gente Daqui Se a educação No país Já está uma porcaria Agora imagina Daqui dez anos Que você Não vai encontrar Professor Antigamente As meninas O que vai ser Você vai querer Quando crescer Eu quero ser professora Hoje acabou Gente Porque o que a gente Vê nas escolas É isso aí Entendeu A gente A gente sabe Hoje Que O maior índice De depressão Hoje E de afastamento Dentro De Órgãos públicos Está No magistério Entendeu O afastamento Por A aposentadoria Por invalidez Psicológica Por depressão Está Acontecendo Hoje Na educação Paraná Brasil Geral Vamos retroceder Nós fizemos A abertura do programa Hoje com a música Da Nayara Azevedo Que ela Fala pra todos os jovens Que é normal Você dá Uma saídinha Trair Não é Entendeu Então A cabeça dos jovens De hoje Está muito Conturbada Eu acho E os pais Já não conseguem Mais Por conta do trabalho Dia Noite Não conseguem Mais segurar Os filhos E aquela Expressão Antiga Proverbo Que dizia Tal pai Tal filho Já não existe mais Ficou numa geração Passada Antes de você Comentar aí Esse negócio De tal pai Tal filho Essa semana Deu Que falar Na imprensa Por que O Zeca Dirceu Que é filho Do Zeca Dirceu Está preocupado Com a possível Prisão Do pai Para ele O Zeca Mesmo com a eventual Prisão Do Zeca Dirceu Não haverá reflexo Sobre seu trabalho O que você acha? O que? Acho do que? O Zeca Dirceu Dizendo que Se o padre for preso Ele não vai Chegar até ele Assim Não vai refletir Não vai refletir nele? Não Não vai mesmo Não vai O povo Eles não conseguem Fazer essa ligação Por exemplo Em plena campanha Eleitoral Agora Para a prefeita Em Maringá Houve um caso Do De alguns Mas denúncias Cândalos Gravações Do Ricardo Barros E todo mundo achava Que aquilo ali Iria afetar A campanha política Do Pupim E tal Não aconteceu Nada Lembra que isso Foi até na RPC Gravações Do Ricardo Barros Não deu em nada Então A população Eles não sabem Diferenciar Porque o padre Está lá em Brasília Está aqui Não vai acontecer nada Ele pode ficar tranquilo Que E mesmo na questão Do Lula Que o Lula Está sendo investigado E agora também Passou a ser notícia Por conta do Mensalão O Lula está sendo Investigado E processado E processado O Lula também não vai mudar Não muda Não muda A questão da reeleição Da presidência No ano que vem Não muda Só para vocês terem uma ideia Eu recebi uma Hoje no Facebook Todas as manchetes Todos os jornais Do mundo Falando Dessa questão Do Lula Gente O jornal da França Da Itália Dos Estados Unidos Todo mundo falando Sobre essa questão Do Lula Mas você não vê Jornal Nacional Jornal da RIC Jornal do SBT Ninguém Fala nada Do que está acontecendo Com o ex-presidente Lula Ninguém Né O mundo inteiro Está falando Né Mas No Brasil A imprensa É branca Ela não fala Porque está Ganhando Para isso Né Eu ia falar mais uma coisa lá Ah Ah Lembrei Eu esqueci Esqueci Gente O ladrão Ele foi preso Após Após cair Tentando furtar Uma moto Lá na operária Um jovem de 20 anos Foi detido Por populares Quando tentava Roubar uma moto Né Que estava estacionada Lá na avenida Riachuelo Na vila operária Segundo a polícia O ladrão Usou uma chave Mixa Para dar a partida Mas teria caído Em seguida Pois havia um cadeado No disco da frente Está vendo gente Essa questão Educadeada É muito bom Ele foi detido Por pessoas Que passavam Nas proximidades E encaminhado A polícia Em Coitiba O que tem Coitiba? Uma mulher Saiu pelado Pelo centro Na cidade Isso aqui está frio Você imagina lá Na capital Ela estava assim Do jeito Que ela veio para o mundo Homem Homem nunca Que vai Sem nada Por cima Sem nada Por baixo Uma situação Assim Para lá De preocupante Mas aconteceu Na tarde de ontem Ali na rua Trajando o reis No centro De Curitiba Uma mulher Aproximadamente Trinta anos Ela não é velha não Trinta anos Sei pelada Dá para dar uns olhos Dá para riscar uns olhos Dá para dar uma olhadinha Tipo assim Não quero nem ver Não quero nem ver Ela saiu pelada Adivinha o que? Ela saiu gritando O que ela gritava? Eu não vi essa reportagem Agora é minha vez Cardão Agora é minha vez Minha vez o que? Não sei Será que ela me viu pelado No último programa Pois é Ela se incentivou E falou Vou fazer também Agora é minha vez Cardão Gente Só porque eu fiquei pelado No último programa O povo está assistindo Está sendo pelado Na rua Eu fiquei pelado Porque esse aqui Falou que era para Me desprender Das coisas Desapegar Desapegar Desapega Desapeguei de tudo Fiquei pelado Eu já estou com um monte De desapego Já Eu desapeguei De alguns amigos Do Facebook Que me faziam mal Eu olhava o cara E me fazia mal Certo? Desapeguei da política De Araruna E da cidade Que também Estava me fazendo mal Então Essa semana Nós aplicamos aqui A lei do desapego Mas você Desapegou demais Ficou pelado Mandei o desastre Desapegar Tem que desapegar De tudo Gente Vocês estão assistindo O programa Gente O pessoal está sendo pelado Pelas ruas Mas é tudo maluco Não Não No amor de Deus Esse exemplo Esse exemplo Não é exemplo A música Que a Nayara Azevedo Está dando Resposta Também Não é exemplo Para as meninas Quem é essa Nayara Azevedo Quem é essa anta Ela vai querer me processar Para eu estar xingando Ela Mas filha A gente boa A música dela é muito legal É legal Entendeu Sabe por que Se eu tivesse Se eu tivesse uma filha Que estivesse cantando Uma música dessa Nossa Hoje não pode bater Hoje nem o pai e a mãe Podem bater Num adolescente Num criança Imagina lá na escola Pode Porque Gente As mulheres Não estão Valendo nada Mas é só conversa Ahná Eu sou posta doada Vou te deixar aqui Dizendo que eu vou no banheiro Vou fazer com você O que eu já devia ter feito Eu não vou te trair Eu só vou me vingar Só vou me vingar Não Estou mais inconvencida Que não tem homem perfeito E piorou você Que além de fraca É pobre e feio Com cinco minutinhos Eu vou te mostrar Vinte minutos Ahná Não estou valendo nada Que isso A minha carne é fraca Nossa E achou que dá Carne é fraca E o tomate Só biscate Só biscate Carne é fraca E o tomate é carne É Só biscate Não A música Não era nada a ver Não é não Não é não Você acha que se ela canta Um troço desse Ela não pratica isso aí Não É só Só para zoar Porque hoje A música sertaneja universitária É Cachaça Liberdade Mulher Festa Traz Chifre Hoje é isso aí Antigamente Chifre Nasceu para o boi usar Os homens usam de exibido Mas você lembra na nossa época As músicas Os caras Falavam Música de protesto Contra governo Até a década de 80 Os caras pintados Foram para a rua Para tirar o colo Hoje se você lançar uma música de protesto Ninguém canta Ninguém canta Você lembra do Caminhando e Cantando? Lembro Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Tá bom, chega Faz muito tempo que eu não canto Meu Deus do céu, gente 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 Nessa época As modas Era desse tipo Rapaz Hoje é Eu vou te chifrar Eu vou te comer Eu vou beber Eu vou comer carne E chá E mulher E não sei o que Faz o que, né? Era só E conforme essa Essa porcaria Continua Aí você não pode Bater em filho Aí Que nem agora Não Você sabe a última Você sabe a última agora A última Foi liberado Foi liberado Para os menores Que estão presos Nas casas lá De recuperação As antigas febem, né? Dos jovens Dos adolescentes Menores, né? Na verdade Terem visita íntimas Leia agora Eles podem levar As mulheres lá Para ter visita Os menores Terem visitas íntimas O que é isso? Isso aqui é um Afogo É uma galinha É porque eu Ouvi o vídeo Do afogo Essa semana No Caracan Se você Vai para o trabalho E o Ricardo Entra em ação É só essas merdas Isso Então, gente Para vocês terem uma ideia Os adolescentes Presos Têm visita íntima agora Viu? Voltando Tem muita notícia Aqui Tem, mas a gente Começa a falar Entendeu? Você falou Do pessoal jovem De hoje, né? Você prestou atenção Que os casos Passacionais De crime Não são Com pessoas Com menos de 30 Só com pessoas Antigas Mais velhas Para os jovens Não esquenta a cabeça Essa mulher Não Saiu O namorou Outro Seu namorado Saiu A música aí Então, na nossa época Era tudo diferente O sentimento Inclusive De amor De paixão Raiva De amor De paixão De ciúme Era mais intenso Verdade O sentimento Estão acabando Está acabando E o que acontece? Então, resumindo A maioria da galera jovem Hoje é tudo corna Não Tudo corna Não, não Para eles não é isso Corna sumida ainda Tudo corna Tudo Tudo Hoje você está bravo Não, bicho Começa o programa Com uma música dessa aí E a menina Se achando ainda Que está fazendo Uma grande vantagem Trair o namorado No banheiro Cinco minutinhos E eu já resolvo Ah, vá, pai Vá Morder teu pai Na bunda Vai Em Maringá Ponte que caiu Foi o dinheiro Filho aponta a arma Na cabeça da mãe É Aconteceu Por droga deve ser Eu não li Uma mãe ali No jardim Marajoara De fato foi registrado Pela polícia militar Quando uma Um jovem, aliás De 22 anos Teve a ousadia De apontar Uma pistola 380 Para a cabeça Obrigando a mãe A dar dinheiro Para ele Chantageando a mãe Né Por quê? Diz que Se não recebesse o dinheiro Né Iria matar ela A mãe Por sua vez Deu um cheque De 160 reais O filho saiu Correndo E satifei E a PM Pegou Ele A arma Prendeu o rapaz Agora Vou falar E depois Como é que faz Para voltar para casa Para o filho Encarar a mãe Para a mãe Encarar o filho Esse é o maior problema É o depois Né É claro Mas vamos supor Vamos fazer um supositório Aqui Tá Se essa mãe Se essa mãe Toma a arma Dele E dá umas Coinhadas Na cabeça Dele Toma jeito Moleque Se a mulher Estava Ferrada Não pode Porque você Não pode bater mais Entendeu? Quer dizer Do mesmo jeito Que joga a cadeira Na cabeça De professor O filho Tá apontando a arma Para a cara Da mãe E do pai E os E essa legislação De merda Que a gente tem Certo? Fica dando mais Mais Poderes Para Crianças Adolescentes Melhor jeito De educar Eu vejo assim É o modelo antigo Né Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Aí você manda Me engolir o choro Tá de manha Aí você manda Me engolir o choro Engole o choro Fala aí Vai fazer isso hoje Vai fazer isso hoje Hoje ninguém gosta de choro Não Bate na mãe Bate Bate no fim hoje Bate na mãe Por modo De mistura É Gente Fala aí Mal Comportamento Quem tá assim Bonzinho Mas bonzinho Hein Pensa que é bonzinho Bonzinho Cara é bom Tá bonzinho Não sei porquê Depois você vai me falar Quem que é O Beto Richa Sabe o que ele fez agora Ele fez um projeto E os deputados estaduais Já aprovaram Com 40 votos A favor Projeto de lei Feito pelo governador Beto Richa Que Que Dispensa Do pagamento O IPVA Dos Inadimplentes Até 2007 Resumindo Se o pessoal Estiver devendo O IPVA Até 2007 Ele está Isso Anistiado Isso Quem não paga imposto Do seu veículo Há um tempão Né Um tempão 2007 2012 2013 6 anos Né Pode esquecer O que deve De 2007 Para trás Bomzinho Né O governador Por que será Que ele está Bomzinho Assim Por que será Hein Vamos pensar Vou deixar para a Benedita Responder Benedita Por que que O Beto Richa Está tão bomzinho Hein Tá tão bonzinho Hein Não Mas ele está Bonzinho Ele é Não O Beto Richa O Beto Richa É Bão Ele Anistiou IPVA Beto Richa Bão Eu não vou mais Pagar IPVA Então Eu Eu vou votar No Beto Richa Você tem IPVA Atrasado Eu não tenho Tenho Tem IPVA Atrasado Ó Eu vou votar No Beto Richa Ele é Bão Ele olha Para o povo Ele é Bão Né Ele é Bão Agora Eu vou falar assim E a Gleise A Gleise Quem é Gleise Quem é Gleise A Gleise Aquela lá Que é Chefe da Casa Civil Que vai ser Candidata Governadora Do Paraná A Gleise Eu não conheço A Gleise Que que é a Gleise Aquela que vestiu Aquele vestido Cor de rosa Gleise Gleise Não Aquela que vestiu Aquele vestido Cor de rosa Lá E os alunos Ficou atrás dela Naquela Ah não Que era lá Aquela Gleise Arruda Né Vamos fazer notícia Porque o tempo Está acabando Aqui Mais de 100 mortes Em uma explosão Em uma fábrica Nos Estados Unidos Né Depois daquele atentado Terrorista Não é atentado Foi um acidente A gente sabe ainda Mas Primeiro aqui Aquele atentado Em bosta Também não era terrorista Né Morreu três O Barack O Obama Não Falou que não era Mas depois ele veio É Diz que foi terrorista Mas uma explosão Ocorreu Uma indústria De fertilizante Pequei um município De Oeste Né É a 20 quilômetros Ao norte De Vaco Oaco Iaco Ai meu Deus Vai falhando Só deixa eu falar Uma coisinha Os caras Botaram Uma panela de impressão Para explodir lá É gozado Né Está carregado Botaram uma panela de impressão Para explodir Será que o cara pegou A panela de impressão Saiu Feijão Saiu prego Pelota de chumbo De aço Lá foi difícil Que sopa Que o cara dá Então lá em Em oeste Pé de vácuo Nos Estados Unidos Pouco antes Antes das 20 horas Locais De ontem À noite Né Foi ouvida Inclusive a explosão A mais de 70 Quilômetros De distância Você vê o tamanho Do Do barulho Né E O serviço geológico Lá dos Estados Unidos Registrou Com tremor Por conta da explosão Da indústria De 2.1 graus Na escala Saúde Você está com medo? Saúde Saúde Por causa da Deflagração Da bomba Que foi percebida Como Várias explosões Sucessivas Pelos moradores Então é o seguinte Estados Unidos E a Coreia do Norte Estão naquela Confusão lá De um querer atacar O outro Enquanto isso Né Dentro dos Estados Unidos Do próprio país Coisas Acontecem Misteriosamente Ontem gente Eu assisti um filme Por coincidência Um filme Como é o nome do filme? Alerta Vermelho Alerta Vermelho Coincidência Eles começam a falar Sobre essa crise Que está O filme é do ano passado Começa a falar Sobre essa crise Que está acontecendo agora Com a Coreia do Norte De repente Mostra uma invasão Coreana Nos Estados Unidos Os aviões Despergando um monte Paraquedistas Os coreanos Tudo invadindo Os Estados Unidos Muito legal O filme que eu assisti Muito bom Eu Pupim Prefeito de Maringá Está na mira do TSE Está na bica do Corvo Está O ministro Marco Aurelio Melo Deve julgar em breve O pessoal está dizendo No máximo uma semana O caso do Pupim Que pode ser cassado A tarde No gabinete do ministro Lá no TSE Ele remeteu o processo Referente também Ao vice Cláudio Ferdinand Que também teve A candidatura impugnada No TRE Para a sessão Que prepara as sessões Lá No julgamento O processo Ferdinand Está junto Com o processo Do Pupim E na semana As sessões Acontecerão No dia 23 Né Então Por pouco aí Na terça E na quinta Também dia 25 Então Na próxima semana Estoura ou define A situação do Pupim Aqui de Maringá Que também está Por via de ser Cassado E E Nojento Com isso Se for cassado Entra o NUVR Se não for É festa Então Outra eleição Está descartada Mas Está descartada Tá né Mas assim Essa postagem É Foi feita lá E os comentários Pelo nosso amigo O jornalista Ângelo Rigon Tá E Ele disse assim Que também o Pupim Está para Para sair do país Para fazer uma visita Nos Estados Unidos Né Com tanta confusão Lá Será que ele vai trazer Umas panelas de pressão De lá Estou achando Que essa viagem Lá vai dar Pro agro Né Ai ai Sabe que é pro agro É Meu Deus do céu Com isso Né Eu só estou Achando assim Muito estranho É o silêncio Do NUVR Né Está muito Depois de todas Essas situações O NUVR Ele está muito quieto Né Ele pode Assumir a cadeira Aqui da prefeitura De maneira Caso o Pupim Seja condenado E ele está quieto Ele está Era pro pessoal Do PT Está soltando o rojão Estava até Né Me metendo pressão Colocando no Facebook Que vai Está um silêncio Silêncio Quer saber o que eu acho? O que você acha? Eu acho o seguinte Acho que Entendeu? Que Depois dessa fusão Do PPS Do Rubens Bueno Com o PMN Do doutor Batista Entendeu? Muita coisa vai acontecer Em Maringá É Vai Vai ser Rubens Batista O Batista Bueno Então eu acho assim Né Tipo É Subir no pé do morro Para ver meu amor passar É Meu amor não passou Eu desci Tá Lá em cima É aquele morro Passa boi Passa boiada Nossa que poeirão Né Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Nenezinho quando dorme Ronca Põe as mãos Nas batatinhas Não Ele ronca Ai 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 Ô meu Deus do céu Espera aqui Olha lá em política Tá quase acabando Tem aí bicho Fica de zoar Não Falta três minutos Mas você não vai tirar a roupa hoje Tá Não E hoje eu não vou deixar Vou cortar Tá Vamos falar do assunto sério aqui Que é Acresce Acresce De atuações Só Né Nesse ramo Durante o ano passado Foram navrados 992 atos de infração Contra Os corretores de imóveis do estado Ou Pessoal chama de picareta Né Quase o triplo assim De atuações Comparado a 2011 Então gente Vai vender um imóvel Fala com o pessoal Realmente competente Que tá aí Capacitado Gabaritado Com o cresce Exija o número do cresce Sempre Certo Continua Não É Só pra falar que É A Câmara Municipal Tá fazendo Trabalho agora Né Nesse Nesse momento Ou é hoje Hoje Sobre Sobre a água Né Isso Não é água Não A última gota Lá Negócio da gota Doação de sangue Ah Doação de sangue Ah é Tá certo A Câmara Municipal Tá fazendo Campanha Pra doação de sangue É É assim Você Era a gota Que faltava Doe sangue Doe vidas Legal Gostei Legal A Câmara Nessa gestão Tá fazendo Uns trabalhos Legal Vamos falar a verdade Exemplo Pra todas as câmaras Da região Que acham Que o vereador Tem que ir só Ir lá no horário Da sessão Pra votar Não E vai pra receber O salário Também Não Não precisa ir Pra receber Ah Cai na conta Ah tá certo Só vai lá Pra reclamar Se não cai certinho Exato As notinhas de viagem Cursos Foz do Iguaçu É Tem muita gente Muito vereador Que gosta de um curso É O governador Beto Riz Também fez o encontro De prefeito Nessa semana Em Foz do Iguaçu Por que Em Foz do Iguaçu Por que Em Foz do Iguaçu Por que Por que Por que Paraguai Ele já arranca Carteirinha Fazendo Sou prefeito Imunidade parlamentar Não pode mexer Vou revistar o porta-malas Sou prefeito E aí o que Que acontece Os caras Estão carregando A mãe No porta-malas A mãe Falei em Cidade Lá da Luna O pessoal Entrou numa polêmica Sobre O pessoal da Dengue Aí ontem à noite Eles me xingaram bastante Eu gostei Tá Continu xingando aí Mas um leitor Enviou algumas fotos Dizendo assim Que eles realmente Estão trabalhando Lá Com uma santa De dedicação Esse ano Houve quase Uma epidemia Olha o que eles falaram Porque a culpa É do Prefeito passado Que não Fez o trabalho certinho É que o prefeito passado Ele não tinha esquema Com o São Pedro Sabe Ele não tinha Sabe Ele ia lá na igreja Fala São Pedro Não faz chover tanto E tal São Pedro Chuva A culpa é do Do passado Do prefeito anterior Eita Tá bom gente Tudo legal aí A gente não quer Polêmica Principalmente envolvendo As pessoas Mais pequenas Que não tem nada a ver Com essa desgraceira Que acontece na cidade Exatamente E é isso aí O programa está acabando E queria falar assim Que a gente tem feito O programa Conforme dá certo É Explica As pessoas cobram Até esses dias Até esses dias A gente fazia ao vivo No horário da meio dia Mas daí virava compromisso Às vezes no meio dia Chegava Cliente Alguma coisa A gente não conseguia fazer Então nós estamos fazendo O gravado Colocando no YouTube E isso Está demorando um pouquinho mais Para ir para o ar Mas o pessoal Contra a partida Ficou mais legal O pessoal está assistindo bastante E muita gente assim Ligando Escrevendo Que está gostando Estão espalhaçados Às vezes o cardão Ficou nervoso Mas desconsidera Tira a roupa Ficou pelado Faz isso só para subir Para subir o meu ibope Eu fico pelado Mas você sobe ibope Mas o ibope Do cardão O meu ibope Não tem jeito não Nem do Silvio Santos Não tem jeito Porque eu do vovô Não sobe mais Gente Acabou o programa Vamos embora Lembrando que ele falou A partir de agora O torrento vai ser gravado Não vai ser mais ao vivo Por problemas que eles têm aqui Com a empresa Quem está gravando Com a nossa vida É o fúrgol